A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ICM. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Marte Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Pra concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais para Construção. Postos BRNK em Paraty. Sete Farma. Constrolus Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Brasil Medicard. Varejão das Baterias. ICR Cevete. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Oferecimento, Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura inicia obras de macro-drenagem para resolver problema de alagamentos em bairros da cidade. CCZ registra 20 ocorrências de pessoas picadas por escorpiões. E Secretaria de Saúde alerta para aumento de acidentes com esses animais peçonhentos. Para economizar e diante do preço do botijão de gás, moradora usa fogão de lenha. E em nossos estúdios vamos receber o economista, professor Marçal Filho, que vai falar sobre a alta nos preços dos produtos e como o consumidor deve fazer para evitar inadimplência e contas atrasadas. José Mauro de Grande Júnior fala dos desafios à frente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para todo mundo que está aí ligado no RCN Notícias. Mil reais ali, ó, livre na sua mão, grana extra. O que você faria com esse dinheiro? O FGTS já liberou o saque para os trabalhadores nascidos nos meses de abril e maio e tem calendário também para nascidos em junho, agora no mês de maio, viu? Calma que os detalhes completos desse calendário e como ter acesso a esse dinheiro é já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana. Estamos em meio à campanha Maia Amarelo, que pretende conscientizar os motoristas para evitar acidentes. Mas aqui em Três Lagoas não é incomum se deparar com algum tipo de situação dessa. Veja outros detalhes ainda nesta edição. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E nós viemos acompanhar a entrega dos alimentos que foram arrecadados no 11º Festival de Pesca aqui em Três Lagoas. Já, já. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Isael, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Muito bom dia. Eu conversei com o Guilherme Marque, o cowboy que já foi campeão mundial de rodeio. E hoje vive aqui em Três Lagoas. Então, daqui a pouco tem uma conversa bastante prazerosa aqui no RCN Notícias. Tá certo, Isael. Já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e queda de temperatura. Podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em algumas regiões. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. 6h37, aqui comigo Beto Silva. Como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Beto, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para você que está acompanhando também o RCN Notícias. A temperatura hoje pela manhã amanheceu fresquinha, Ana, bem parecido com o dia de ontem, né? Temperatura marcando 17 graus, com a sensação térmica um pouco abaixo disso. A umidade relativa do ar, há quanto tempo a gente não via? 91%, pois é. Tempo está úmido, temperatura agradável para quem gosta, mas já é possível ver pelas ruas. Muita gente utilizando agasalho, Ana. Eu ainda estou com blusinha de frio, viu gente? Você está com frio, Ana? Eu estou com friozinho, está gelado. Ah, o cafezinho da dona Severina chegando para esquentar. Obrigada, dona Severina. Melhor cafezinho para começar o dia bem, esquentar. O Beto está sem blusa ali, não está com frio não, hein, Beto? É. Para mim está bom assim, Ana. Está gostosa, a tempera está gostosa. É mais gostoso do que aquele calorão. Ah, não tenha dúvidas, viu? Não tenha dúvidas. Fez friozinho essa noite. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo tem mais informações para a gente sobre o tempo. o Rodrigo Lucas, a gente já está vendo aí o sol aparecendo. Será que vai esquentar hoje ou vai permanecer friozinho? Bom dia para você. Bom dia, Ana, você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, viu, Ana? Olha, ao contrário de ontem, hoje o sol resolveu dar as caras um pouquinho mais cedo, né? Ontem, esse horário, o sol estava sob as nuvens. Hoje ele resolveu aparecer mais cedo, mas mesmo assim, em baixas temperaturas registradas aqui em Três Lagoas. Agora há pouco nós estávamos vendo aqui no celular do Rosildo, a sensação na sombra é de 14 graus. Então está um ventinho frio aqui em Três Lagoas. Como vocês falaram aí no estúdio, para quem gosta desse friozinho, é bom demais, né? Hoje a mínima é de 17 e a máxima é de 26. Amanhã, sexta-feira, mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Nós teremos aí, Ana, um fim de semana sem chuvas, porém com baixas temperaturas aqui em Três Lagoas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Temperatura, tá? E eu volto a dizer, para quem gosta desse tempinho, é um tempinho propício. Agora, para quem não gosta de utilizar blusa, deve estar lamentando e reclamando muito, viu, Ana? Porque os próximos dias a blusa vai ter que ser usada muito. Volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Pois é, né? Tá friozinho ainda. Dona Eunice Pereira tá dizendo, olha, bom dia, Ana. E o friozinho tá gostoso. Eu gosto, viu? Que Deus abençoe nosso dia, Ana. Eu gostei muito de você, ô, Dona Eunice. Obrigada, minha querida, pelo carinho, pela audiência. Fruzinho tá bom, né? Não tá aquele frio chato. Tá um friozinho gostoso, né? Também quem está na sintonia, Adineia Soares. Bom dia, obrigada. Viu que Deus te ilumine também. Flores Maldo Quirino também já mandou recadinho pra gente. Tiara Brandão já na sintonia. A Lívia Carolina lá na Fazenda Santa Clara, já ligada aqui conosco. Antônia Alves, o Olinto Ferreira, o Gilson Botar. Obrigada a todos vocês. Fiquem à vontade pra interagir com a gente. Pode mandar o seu bom dia, seu recadinho aí através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E por falar, gente, em friozinho, nesse período aumenta os problemas respiratórios, né? Período de frio, período de seca e em Campo Grande, pra vocês terem uma ideia, o número de atendimentos de crianças com sintomas respiratórios cresceu nos últimos meses e a Prefeitura teve que convocar novos profissionais para atender essa demanda. A gente acompanha mais detalhes sobre este assunto agora na reportagem da Ingrid Rocha. 300%, essa foi a porcentagem de aumento de atendimentos de crianças com sintomas respiratórios em Campo Grande no mês de abril, em um comparativo com o mesmo período de 2021, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Em fevereiro, foram 350 atendimentos por dia. Em março, esse número subiu para 700 e agora em abril foram 1.300, ainda de acordo com a CESAL. Para tentar atender essa demanda, a Secretaria Municipal de Saúde está convocando outros profissionais que foram, que passaram um concurso realizado em 2019. Além disso, também foram contratados 81 médicos na última semana aqui em Campo Grande para atender essa demanda. Caso a demanda fique ainda maior, tem uma grande procura. A Secretaria Municipal de Saúde não descarta a possibilidade de instalação de tendas em Campo Grande. Obrigada, Ingrid. Olha só, né? Tá aí então, houve um aumento na demanda de atendimento nas unidades lá na capital por conta de problemas respiratórios. Aqui em Três Lagoas também, nós já falamos aqui, inclusive, na semana passada, do aumento do atendimento na UPA, unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, pessoas também procurando a UPA, com problemas respiratórios, principalmente agora, esse período de frio, período seco, aumenta o número, principalmente, de crianças procurando a UPA, né, gente? Por isso que, inclusive, está demorando um pouquinho o atendimento. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6h42. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Ana, vou começar por uma apreensão de um menor, ontem, menor esse de 17 anos, que está há menos de 30 dias na rua e já voltou aí a conversar com o delegado a ser pego pela Polícia Militar. Ontem, às 9 da manhã, uma bicicleta havia sido furtada no centro de Três Lagoas. A proprietária dessa bicicleta foi até a terceira delegacia de Polícia Civil, que é de pertinho da área central, registrou o boletim de ocorrência e, quando foi no período da tarde, ela avistou essa bicicleta com o morador do bairro Vila Verde. Ela foi até a Polícia Militar, orientou os policiais do local, o endereço, as características com quem estaria essa bicicleta. De posse do documento do registro da ocorrência, ela entregou para os policiais que foram até o imóvel, aonde esse menor mora, e durante a checagem do quadro da bicicleta foi constatado que era produto de furto. O menor relatou que teria comprado a bicicleta de um conhecido e pago R$ 50 pela bicicleta. Os policiais, então, pediram para ele a documentação para que todos fossem para a delegacia para fazer o registro de ocorrência e o menor que estava sem os documentos na hora entregou um alvará de soltura, um alvará da justiça, liberando o menor para estar em liberdade, já que ele cumpria medidas sócio-educativas na unidade educacional e infracional Tia Aurora Alnei, aqui em Três Lagoas. Ele que teria cumprido um ano de internação, estava liberado há menos de 30 dias e acabou sendo levado para a delegacia por conta de uma reciclação. Após prestar o depoimento, acompanhado dos pais, o menor foi liberado e o processo segue pela vara da infância e juventude. A bicicleta foi entregue para a proprietária. Isso chama atenção porque a gente vê que não importa qual é o delito, as pessoas não têm mais essa intimidação, esse respeito pela lei e acabam se corrompendo, retornando. A gente vê isso acontecer bastante com os furtos de materiais elétricos, cabos, hidrômetros, padrões de energia. O pessoal que não está nem um pouco preocupado com o que está levando, leva qualquer coisa que conseguir pegar e o que mais nos revolta é a receptação. Então, pessoas que poderiam se indignar por estar tendo semelhantes, sendo vítimas de ladrões, eles estão incentivando, comprando esses produtos, pagando às vezes um preço um terço a menos do que vale o produto, simplesmente com o desejo, a ânsia de levar vantagem sobre o semelhante, incentivando essas práticas a continuarem. A bicicleta foi devolvida e a Polícia Militar trabalha na tentativa de identificar novas vítimas de bicicletas furtadas na área central em outros bairros, porque os furtos de bicicletas também estão grandes. Acompanha aí o crescimento dos furtos de cabos elétricos. Diana, ontem foi registrado na primeira delegacia de Polícia Civil um caso de agressão e também de dano. Um homem de 26 anos, morador da rua Evaristo de Almeida, no bairro Jardim Alvorada, procurou a delegacia no final da tarde para registrar o boletim de ocorrência contra um funcionário de uma empresa que faz o corte de água e é terceirizado na Santa Sul. Esse funcionário teria ido fazer o corte de água e o dono da casa teria dito para ele esperar cinco minutos que iria na lotérica pagar a conta e voltava, coisa que eles já haviam feito vezes anteriores. Segundo a vítima, o funcionário disse que não iria esperar, iria cortar. Então ele começou a filmar com o celular o trabalho do funcionário, que acabou se irritando e por uma vez tentou dar uma pasada na mão dessa vítima para que o celular quebrasse. O que não aconteceu. A vítima continuou filmando e ambos acabaram ali com o ânimo alterado e esse funcionário acabou dando outra pasada que acertou a mão da vítima, o celular caiu no chão e assim ele acabou quebrando com outra pasada. Após esse entrevio entre os dois, esse desentendimento, essa desinteligência, o homem de 26 anos foi até a primeira delegacia de polícia civil, aonde registrou o boletim de ocorrência. Para o delegado, ele disse que teria passado na empresa e teria sido aconselhado que a empresa que faz esse corte é uma empresa terceira. Eles recebem a demanda do serviço e essa empresa então faz essas visitas nas residências para o cumprimento da ordem de serviço. Mas que assim que conseguisse fazer o boletim de ocorrência era para procurar a empresa contratante, a Censu, para que ela tomasse as providências. O caso vai ser investigado como agressão e também como dano. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas. A ação da PRF que não está deixando passar nada, nem espírito ruim, está passando ali pelas bases da BR-262 e da 158 aqui em Traslagoas. Ana? Tá certo, Alfredo. Isso é muito bom, viu, Alfredo? Agora, mudando de assunto, gente, 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Gente, vamos falando sobre trânsito agora. Você já sofreu algum acidente de trânsito? Uma enquete realizada pelo portal RCN67 apontou que a maioria já passou por esse tipo de situação em Três Lagoas. Para o setor de educação no trânsito, muitas vezes esses fatos acontecem devido à falta de atenção ou mesmo imprudência dos condutores. Neste mês, no Brasil, é promovida a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de educar os motoristas e melhorar o trânsito nas cidades e também nas rodovias. Em Três Lagoas, a situação é grave, pois não é difícil presenciar um acidente no dia a dia. De acordo com dados da Polícia Militar, de janeiro a abril deste ano, duas mortes foram registradas. Uma das vítimas de trânsito em Três Lagoas foi o motociclista Evander Hilton do Santos Silva, que morreu após colidir com o carro. Andando pelo trânsito de Três Lagoas, não é impossível se deparar com algum tipo de acidente. Uma pesquisa feita pelo portal RCN67 apontou que 70% dos entrevistados já sofreram algum tipo de acidente na cidade. O motorista Carlos Eduardo reconhece as dificuldades de se cumprir todas as regras do trânsito. O trânsito aqui, às vezes, é meio precário, porque a gente mesmo faz o errado. Às vezes não dá uma seta, às vezes a gente ultrapassa no lugar errado, às vezes a gente acelera no sinal amarelo e esquece que o amarelo é para ter atenção. O vendedor Marcio Adriano afirma que para evitar acidentes, o motorista tem que dirigir por ele e pelo outro. É, o condutor, ele precisa dirigir na defensiva, né? Ele tem que dirigir para ele e para o outro também. Fazendo isso aí, vai evitar muitos acidentes. De acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito de Três Lagoas, Carol Feliciano, a imprudência é a grande responsável pelos acidentes de trânsito. É a imprudência, né? Na verdade, a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente, ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito. E isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade, né? Exatamente, gente. Imprudência no trânsito. Infelizmente, a maioria dos acidentes que acontecem é por conta de imprudência, porque um condutor ou outro não respeitou a preferencial ou a legislação de trânsito, ou estava falando ao celular. Enfim, tem que dirigir com atenção, com cuidado, viu, gente? Para evitar esses acidentes de trânsito, a gente vê ainda muita imprudência no trânsito em todo o Brasil, não é só em Três Lagos. É claro que a gente que mora aqui, a gente fala da nossa cidade, porque a gente presencia diariamente muitas irregularidades, muita falta de atenção. Então, as pessoas precisam ter mais cuidado, mais cautela ao sair nas ruas. Não só os motoristas, não. Os motociclistas, viu, gente? O pessoal de bicicleta também, né, Beto Silva? Pois é. Principalmente as bicicletas elétricas, hein, Beto? Como que a gente tem visto aí, Beto Silva? Fala aí comigo, Beto. Como que a gente tem visto imprudência por parte dos ciclistas, das pessoas que andam com essas bicicletas elétricas, né? Ana Cristina, para bicicleta elétrica, geralmente tem a placa de pare, porque eles têm motor também, só que eles não utilizam o pare de modo algum. Ciclovia também serve para eles, mas eles não sabem utilizar, infelizmente. É, não, e andam em alta velocidade. Esse que é o problema, né? Porque quem é o ciclista, aquele que está com a sua bicicleta normal, que não é de motor, ele não está em alta velocidade. O problema dessas bicicletas elétricas é que elas têm uma certa velocidade, né? Onde acaba acontecendo aí acidentes, né? Então as pessoas têm que ter bastante atenção, bastante cautela ao andar com essas bicicletas elétricas também, gente. Ciclovia tem que parar. O pessoal fica bravo, fica aí, acha que quem está na ciclovia tem preferencial. Não, não é preferencial. Ciclovia em cada cruzamento, você tem que parar ali no cruzamento. E está escrito no chão o pare. Pare, mas eles acham que tem que passar. Quase bate no carro, né? Direto. Você para assim na esquina, você fica com medo, né? No meio da rotatória, xingam, ficam bravos, né? Não pode, gente. Então o trânsito feito para todos. Pedestres têm que obedecer, ciclistas têm que obedecer, motoristas têm que obedecer, motociclistas têm que obedecer, todos têm que obedecer as leis de trânsito. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Vamos falando de dinheiro extra agora, gente? Com tudo tão caro, né? O trabalhador não vê a hora de colocar a mão numa grana extra, não é verdade, gente? A boa notícia, gente, é que para quem faz aniversário agora em março, já pode sacar o FGTS emergencial, viu? Os trabalhadores nascidos em março já podem sacar o valor de até mil reais das contas do FGTS. Para quem é aniversariante de janeiro e fevereiro, o dinheiro já está disponível desde abril. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro na conta poupança digital usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. E desta forma, os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e também a realização de compras virtuais. Mas também é possível sacar o dinheiro em caixas eletrônicos ou realizar a transferência para outras contas bancárias. O seu Márcio Adriano é trabalhador de carteira assinada e vai sacar o dinheiro. O senhor fez o saque desse dinheiro? Ainda não. Pretende fazer? Pretendo. Agora, você me avisando, eu vou verificar isso aí. Mil reais? Sim, faz uma boa diferença, né? E pretende fazer o que com esse dinheiro? Comprar um presente para as mães, né? Vai aproveitar a data? Sim, tem que aproveitar, né? Com até mil reais na mão, colocar as contas em dia é a grande prioridade da maioria dos Três Lagoenses. Pagar as contas. Deve muito, né? São muitas? Muitas contas. Mas mil reais hoje dá para pagar todas as contas ou só uma aliviada, né? Uma aliviada, que deve muito, né? Mil reais a gente nem faz tanta coisa. Faz não. A economia está cara, né? Tudo caro. Ajuda muito, hein? Eu vou ver atrás. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu tenho direito já também. Mas eu vou pegar ele. O que o senhor faria com esse dinheiro? Ah, muitas coisas, hein? Pagar a conta? Pagar a conta. Tem conta atrás? Primeira coisa, muito. Só conta mesmo. O dinheiro vai ser liberado em etapas. Desde esta quarta-feira, o dinheiro está liberado para os nascidos em março. Na quarta, que vem, libera para os aniversariantes de abril. Trabalhadores nascidos no mês de maio recebem dia 14 deste mês. Depois, será a vez dos aniversariantes de junho, julho, agosto e setembro, que vão receber os valores entre 18 e 28 de maio. No mês de junho, o FGTS será liberado para os nascidos entre outubro e dezembro. O outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é quanto à retirada do dinheiro. Os valores estarão disponíveis somente até o dia 15 de dezembro deste ano. O trabalhador tem a opção tanto de sacar quanto de transferir a grana extra. Mas caso não tenha esse interesse, calma. O dinheiro vai voltar para a conta vinculada do FGTS depois dessa data. O dinheiro não movimentado volta a ser restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do fundo de garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta virtual. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto pelo aplicativo FGTS. É, gente, tá aí então. Grana extra, né? O FGTS emergencial, muitos trabalhadores estavam na expectativa do governo anunciar a liberação desse recurso, desse valor extra do FGTS para poder sacar. Porque tem aquela modalidade FGTS aniversário e tem essa modalidade do emergencial, que não altera na questão da contratação, quando você for demitido para sacar. Esse você pode sacar conforme o mês do seu aniversário. Quem tem conta na caixa, inclusive, já é depositado automaticamente até mil reais, né? Então, acaba ajudando, contribuindo aí nesse momento tão complicado da economia, em que tudo está caro, as pessoas endividadas, né? Com dificuldades para pagar as suas contas. Então, esses recursos extras contribuem bastante, né? Tem o FGTS emergencial, agora tem também para os aposentados e pensionistas, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário. Essa é uma maneira que o governo federal tem encontrado para poder aquecer a economia, para fazer o dinheiro circular diante do atual cenário econômico. E daqui a pouquinho a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o atual cenário econômico. Hoje a gente vai conversar ao vivo com o economista, o professor Marçal. A gente vai falar sobre a situação econômica, por que os preços estão subindo tanto dos produtos, né? Por que os produtos estão mais caros? Por tijão de gás, combustível, alimento. E qual é a dica para a gente enfrentar esse momento aí tão complicado da nossa economia? Daqui a pouquinho. Agora são 6h58, 6h58, a gente vai falando agora do resultado do torneio de pesca. Gente, olha que maravilha. A gente já falou aqui que foi um sucesso o torneio de pesca promovido pela PTL. Muitos pescadores vieram de fora, muitas pessoas prestigiaram o evento, os shows. E além de tudo, gente, esse torneio proporcionou a arrecadação de alimentos. E esses alimentos foram entregues ontem pela PTL ao Hospital Auxiliadora. Uma parceria que gerou frutos e que vem dando resultados. Foram entregues, na tarde desta quarta-feira, os alimentos arrecadados na 11ª edição do torneio de pesca realizado pela Associação de Pesca de Três Lagoas. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto, a proposta maior do evento era, além de fomentar o desenvolvimento econômico do município, que a população pudesse colaborar com a doação de um quilo de alimento para ser revertido ao Hospital Auxiliadora. E, segundo ele, o objetivo deste ano foi atingido. A PTL sempre faz as parcerias para, de alguma forma, poder ajudar as entidades locais, a população. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de fazer isso. Arrecadando os alimentos das pessoas que vão ao evento e entregando ao hospital. Em três dias de evento, foram arrecadados mais de uma tonelada e meia de alimentos. Uma parceria que já dura seis anos e que vem dando bons frutos, tanto para a associação quanto para o Hospital Auxiliadora. De acordo com Daniela Mecaro, gerente de qualidade e captação de recursos, apesar do hospital ter uma boa estrutura para realizar os atendimentos na região, é uma unidade filantrópica. E, segundo ela, ações como esta auxiliam para que o hospital continue de portas abertas. O Hospital Auxiliadora é uma entidade filantrópica, né? Que vem atendendo ao SUS aqui na cidade. Esse mês de maio faz 103 anos o Hospital Auxiliadora, comemorando, né? E é o principal hospital aqui da região. Então, é o hospital mais tecnológico, o hospital que tem os seus processos melhores para o atendimento da população. No entanto, é filantrópico. Então, é necessário que se façam ações dessa, como a PTL, que ao longo desses seis últimos anos, em todos os eventos, representativamente falando, foi muito bom para o hospital. Então, a cada momento que um munícipe ou uma pessoa que vai participar do show traz um alimento e doa para o hospital, é um sinal de amor com o hospital, né? O principal hospital que atende aqui toda a região. A gerente de qualidade conta que o hospital tem outras modalidades de capitalização de recursos, como projetos de emendas parlamentares, propostas de parceria para empresas e várias instituições. O hospital vem trabalhando dessa maneira em várias frentes. Então, nós levamos projetos para indicação de emendas parlamentares. Então, a gente apresenta projetos para o Poder Judiciário, empresas aqui da região, Rotary Club de Três Lagoas, Lions. Então, toda a comunidade aqui da região faz parte dessa transformação do hospital. Ao longo desses últimos cinco anos, o hospital mudou bastante. Então, até convido quem não conheceu o hospital agora, nesses últimos cinco anos, é muito importante que conheça, porque é o hospital auxiliador e que eu digo sempre, quando eu cheguei aqui na cidade, há seis, sete anos atrás, a gente dizia na rua, né? Se você precisar de hospital, você vai aonde? Ah, eu vou no hospital. Qual hospital? A auxiliadora. Então, a auxiliadora é sinônimo de hospital aqui na região, né? O 11º Torneio de Pesca é um dos maiores eventos de água doce do Brasil e reuniu mais de 15 mil pessoas este ano, entre os dias 28 e 30 de abril, às margens do Rio Sucuriú, no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. O evento também aqueceu a economia local e, segundo os organizadores, foram injetados mais de 3 milhões no setor horteleiro, de turismo e também de comércio. Que maravilha, né, gente? Um evento importante, contribuiu para a economia de Três Lagoas, contribuiu para que as pessoas pudessem ter um local para se divertir, para os pescadores também e, o mais importante, para o hospital auxiliadora com a arrecadação desses alimentos. Agora são sete horas e dois minutos, sete, dois. Muito obrigada a todos que estão na sintonia, na audiência. Um abraço para o Olinto Ferreira, a Lívia Caroline, a Yara Brandão, a Antônia Alves também na sintonia, o Márcio Rolenberg, Laudenir Alves da Silva, a Eunice Pereira, Edneia Soares, Floresvaldo Quirino, Gilso Botaro, o Juninho Gonzaga, né? Bom dia, muito obrigada pela audiência, né? Olha, Juninho, ele disse que lembra de mim desde que eu trabalhava na outra emissora ainda e disse que eu sou uma grande locutora hoje. Faz tempo, né, Beto? Tempo passa. Não, Beto, também não, né? Tô nova ainda, Beto. Obrigada, Juninho, pela audiência. Ana Regina Soares, bom dia. Lá do Jardim das Acácias, ela disse que o frio tá uma delícia. Gislene Dourado, bom dia, Gislene. Ela pedindo pra eu mandar um alô pro pessoal lá no Jardim Imperial, o neto dela, o Sebastião, o esposo dela, o Juarez, a mãe dela, a Eva Dourado, né? Juntamente com o padraço Cardoso, que estão lá na Estância Cristina em Castilho, na sintonia. Muito obrigada. Eu conheci a Eva, inclusive, lá no torneio de pesca, né, Eva? Um amor de pessoa. E o neto dela, que fofo, que graça. Jaqueline Lopes Paz na sintonia. Tambra Barreto também na audiência. A Maria Terezinha Lima. Bom dia, obrigada pela sintonia. A Maria Terezinha Lima, ela disse que mora no sítio Olho d'Água. Onde que fica? Qual região, Maria? Obrigada pela audiência. Um abraço pros moradores da zona rural de Três Lagoas também, de Castilho, enfim, de toda a nossa região. A Cristiane Albuquerque também na sintonia. O Francisco Bandeira também aqui comigo. A Cris Oliveira Simões. Oi, Cris. Bom dia. Obrigada pela audiência, viu? A Jaqueline Lopes Paz, ela diz, olha, quando eu fui no posto de saúde do bairro, estava lotado de crianças e adultos com todos os sintomas gripais. Pois é, Jaque, agora a gente começou o jornal falando sobre isso, né? Lá na capital, as unidades de saúde superlotadas por conta de pessoas com problemas respiratórios. Aqui em Três Lagoas também, a Jaque está dizendo que foi no posto de saúde, estava lotado, não só de crianças, mas adultos também, com problemas gripais, né, Jaque? Esse período é complicado. O período seco, de friozinho, vai aumentando. É por isso, gente, que a gente até reforça aqui a importância da vacinação contra a gripe, viu? A Secretaria Municipal de Saúde já deu início à campanha de vacinação contra a gripe e influenza. Infelizmente, ainda poucas crianças estão indo se vacinar. Por isso que a gente chama a atenção dos pais, para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina. Agora começa o período de gripe, então é importante você estar imunizado. também está na audiência, Noemi Medeiros. Oi, Noemi, bom dia, minha querida. Obrigada pelo carinho, pela audiência. O Israel Silva, a Sona Mariano também está na sintonia. Bom dia, que Deus abençoe nossa quinta-feira. Friozinho está bom, né? Está bom mesmo, viu, Sônia? A Marta também está na audiência. A Laís Juliette, Zeli Souza. Oi, Zeli, obrigada pela sintonia. A Loide Buena, ela diz que ouve a gente todos os dias. Obrigada, minha querida, pela sintonia. O Roberto Oliveira do Nascimento, ele diz bom dia, Ana. Ótima quinta-feira, friozinho bom, né? Ele está dizendo que hoje é aniversário de uma ouvinte minha, a Senuir Cassiana, está desejando parabéns para ela. Ô, Senuir, parabéns, felicidade, saúde, viu? Muito obrigada pela audiência todos os dias aqui comigo. O Sidmar Gomes também, Edival Santos, a Cleo Mariano, Luiz Antônio Mariano, a Neide Aparecida, o Clóvis Ribeiro, Vanessa Aguiar, Vera Lúcia, Gorete Del Preto, a Sônia Mariano. Ela está dizendo, olha, a Fazenda Olho d'Água tem uma história do lobisomem. Até aí na Fazenda Lobisomem apareceu, Sônia? Eu achei que era só aqui na cidade, só em Três Lagoas. Obrigada pela audiência. O Francisco Garcia também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para mandar o seu recadinho, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Você pode entrar aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, ou mandar o seu recadinho pelo nosso WhatsApp, que é o 999-840-163. Já, já, a gente continua lendo mais recadinhos. São 7h7 e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre escorpiões, viu, gente? Porque 20 moradores aqui de Três Lagoas já foram picados por escorpião só no mês passado. Só no mês passado, 20 pessoas aqui de Três Lagoas foram picadas por escorpião. Infelizmente, nós tivemos duas mortes por picada de escorpião aqui no estado, uma nesta semana, inclusive, em Paranaíba. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações com o Rodrigo Lucas, direto das ruas da cidade, falando sobre esse assunto. até daqui a pouquinho. R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.M. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente R.C.M. Notícias 7 horas e 8 minutos 7, 8 Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a situação econômica, financeira, vamos dar algumas dicas, vamos entender um pouquinho mais o porquê que os produtos estão aumentando tantos preços, botijão de gás mais caro, gasolina mais cara, tudo mais caro, alimento mais caro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o professor Marçal, que é economista e vai dar dicas importantes para você, daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falando sobre aparecimento de escorpiões, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente sobre escorpiões em Três Lagoas, Rodrigo, infelizmente nesta semana nós falamos aqui que uma criança morreu após ser picada por escorpião em Paranaíba, cidade aqui na região leste de Mato Grosso do Sul já foram duas mortes neste ano por picada de escorpião aqui no estado, uma em Cacilândia, uma em Paranaíba. A situação, ela preocupa e isso fez com que a Secretaria de Saúde emitisse um alerta para o surgimento de escorpiões, inclusive aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia, Ana, você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha só, para simplificar isso que nós vamos falar agora, olha só onde eu estou. Eu estou aqui num terreno, Ana, só para você ter uma noção, eu tenho 1,75m. O mato ultrapassa a minha altura, então provavelmente aqui 1,80m. Essa é a situação que muitos terrenos aqui de Três Lagoas se encontram. E como você mesmo disse, nós viemos falando bastante sobre esses terrenos, tanto a questão da dengue agora também, quanto a questão dos escorpiões. Ontem a Prefeitura lançou no seu site um alerta sobre o aumento desses casos. Como você falou, em abril nós tivemos 20 ocorrências, vários bairros, várias ligações também, falando o que encontraram em casa. E segundo o Centro de Controle de Zoonoses, a orientação é que as pessoas mantenham esses quintais, mantenham esses terrenos limpos, para que evitem animais peçonhentos, principalmente baratas, porque a principal fonte de alimento do escorpião é a barata, né? E você que de repente foi picado, a orientação é a seguinte, ligue imediatamente para o SAMU 192, ou então se encaminhe ao Hospital Auxiliadora, que é referência. Lá você encontra o soro específico para o tratamento, né? E aí que você também, imediatamente, informe a Prefeitura, para que a Prefeitura faça o registro desta ocorrência, para que faça uma busca ativa, um mutirão no bairro onde foi registrado essa ocorrência. Olha só, Ana, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui no Jardim Alvorada, dá uma olhadinha só no tamanho do mato que está nesse terreno. A situação é bem complicada. Por isso que nós falamos sempre, volta a dizer, a questão dos cuidados. Outra coisa também, a Prefeitura está fiscalizando esses terrenos, né? Aí o rapaz, o cara não limpa o terreno, é montado e aí complica a situação, né? Então, para que você não se enquadre nessa situação, para que você não tenha esse problema, vamos deixar os terrenos limpinhos, principalmente os quintais, né? Cuidar aí com água parada, água acumulada, para a gente tentar eliminar de vez o mosquito da dengue, que nessa época também, casos aí que estão oscilando, né? E agora os casos de escorpiões, picadas por escorpiões aqui no nosso município. Ana, eu volto com você. Exatamente, Rodrigo Lucas, muita sujeira, né? Muito mato alto, e não é só a questão do mato, né? Mas principalmente entulhos, porque escorpião, ele fica atrás de, embaixo, né? De entulho, principalmente tijolo, bloco, sujeira, né? Restos de materiais de construção, tudo isso, gente, serve de abrigo para os escorpiões. Olha a sujeira, olha o mato que está esses terrenos em Três Lagoas. A Prefeitura, ela, inclusive, alterou a lei, né? Já foi até aprovada uma lei aumentando o valor da multa para os proprietários de terrenos baldios, proprietários que não limpam os seus terrenos, mas não está adiantando nada, não. Não resolveu nada até agora, né? Porque os terrenos permanecem sujos do mesmo jeito, tem que aumentar a fiscalização, gente. Não adianta só ficar no papel, falar que vai multar, ficar só no discurso e, na prática, não colocar isso para funcionar, né? Para executar, olha aí a sujeira que está a cidade. Quantos terrenos baldios sujos, né? Então, tem que aumentar os números de fiscais e tem que multar mesmo. Não adianta, só fala, fala e não multa, né? Não resolve e aí fica a cidade assim, ó, desse jeito, suja, cheio de terrenos baldios e os moradores reclamando. Inclusive, uma moradora ali do bairro, na região da linha Ferre ali, da antiga linha Ferre, ela está reclamando. A Vera Lúcia, ela diz, olha, eu queria reivindicar a limpeza do mato bem na rua da minha casa, na rua Carvalho, na altura do número 11. Essa rua é perimental com a antiga linha do trem ali. É uma rua escura, à noite fica bastante tenebroso ali, sem iluminação, mato. Inclusive, ela está com medo e aí até nem recomenda que as pessoas passam por lá. A gente vai pedir para o nosso repórter, para o Rodrigo, ou o Vera Lúcia, dar uma passadinha aí agora de manhã para verificar essa situação aí dessa rua que você está falando, tá bom? Mas falando ainda sobre escorpiões, gente, olha só, o João Pedro do Santos Barbosa, de 7 anos, ele morreu no último domingo agora em Cacilândia. Já uma outra menina de apenas 3 anos morreu em Paranaíba, ao ser picada por um escorpião enquanto brincava em casa. Ao todo, conforme o Ministério da Saúde, o Estado tem 67 cidades com hospitais referência para a utilização de soros contra ataque de animais peçonhentos. Entretanto, 9 desses locais não possuem o soro antiescorpiônico. O Hospital Auxiliador de Três Lagos possui, é um dos hospitais que está credenciado para esse tipo de atendimento quando a pessoa é picada por escorpião. E se a pessoa for picada por escorpião, gente, ou por qualquer outro animal peçonhento, ela deve higienizar o local com água e sabão, procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para receber o atendimento adequado, para evitar, inclusive, a morte. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar esse tipo de acidente. E caso o morador encontre algum desses animais na residência, é recomendado fazer o recolhimento dele, colocando em um recipiente fechado, mas evitando o contato e levá-lo até o CCZ, onde será feita a análise da espécie, principalmente em caso de acidente. Esse amarelinho, para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, é o escorpião perigoso. Muita gente reclama do surgimento daquele escorpião vinagre, chamado aquele grandão, aquele preto. Aquele dói, mas não é perigoso, não é venenoso. Agora, esse amarelinho, gente, esse é perigoso e esse mata. Infelizmente, duas crianças morreram aqui em Mato Grosso do Sul nesta semana. O João Pedro, de apenas sete anos, ele morreu domingo passado agora em Cacilândia. E uma menina de apenas três anos morreu também neste final de semana, na última sexta-feira, após ser picada em Paranaíba. Foi levada para a Santa Casa da Capital, não resistiu e morreu. Então, gente, escorpião não é brincadeira, é perigoso. E ele aparece por conta dessas sujeiras. Aqui em Três Lagoas, só no mês passado, segundo esse levantamento divulgado pelo CCZ, 20 pessoas foram picadas por escorpião. Você que está na sintonia do RCN Notícias, já foi picado por escorpião? Conhece alguém que já foi picado por escorpião? Conta para a gente, manda seu recadinho aí através do nosso WhatsApp, que é o 999840163, ou pode deixar seu recadinho através do Facebook do JP News, ou do Facebook da Cultura e da TVC. Comenta aí se você já foi picado por escorpião, ou conhece alguém que já foi picado por escorpião, para a gente saber, tá bom, gente? Então, escorpião é perigoso e mata. Duas crianças morreram aí picadas por escorpião nos últimos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 7 horas e 17 minutos. 7 e 17. Vamos falando agora sobre obras, gente? Já, já a gente vai conversar ao vivo com o professor Marçal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre economia, sobre os preços dos alimentos que estão subindo, tudo mais caro. E ele vai passar dicas importantes para você. Mas a gente vai falando agora de obras importantes, que são as obras de macro-drenagem na região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas, essa obra tão esperada pela população, né? Porque são obras que vão resolver os problemas dos grandes alagamentos aqui em Três Lagoas. Depois de dois anos aí de muito trabalho, de toda uma equipe de planejamento, de toda uma parte que a gente vai falar burocrática, né? Para se desenvolver um convênio, a gente conseguiu. Já temos contrato, já temos mobilização, montagem de canteiro. Então, logo, Ana, máquinas na pista, que é o que a população quer. Bom, estamos com um probleminha nessa matéria. Já, já a gente volta para exibir essa reportagem, falando, então, a respeito dessas obras, né, de macro-drenagem que foram iniciadas e que vão resolver os problemas dos grandes alagamentos na região do bairro Vila Aro, região ali do Jardim das Violetas, Vila Verde, é daqui a pouquinho. 7 e 18, vamos ao intervalinho? E já, já, a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. É rapidinho e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 19 minutos. 7 e 19. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha, o Vicente, a Jussara, está dizendo que a filha dela, há três anos atrás, foi picada por escorpião. diz que foi difícil. Ela diz que sofreu uma parada cardíaca e, segundo ela, pelos médicos, a criança não iria sobreviver. Mas, segundo ela, foi Deus que colocou as mãos. Ai, que bom, gente. Olha só. Uma criança há três anos atrás foi picada por escorpião aqui em Três Lagoas. graças a Deus, né, sobreviveu. A Jaqueline Lopes está dizendo que também já foi picada por um escorpião, a Ard, né? Ela disse que a Ard, como tinha sido à noite de manhã, ela foi no posto e ela... no posto de saúde onde ela morava, né? E a moça disse que era para ir à UPA. É isso, né, Jaque? Nossa, Jaque dói, né? Ard complicada, né, gente? Tem muita gente que já foi picada por escorpião. Tem que tomar todos os cuidados, tomar o soro, principalmente, quando esse escorpiãozinho amarelo. Se você já foi picada, gente, por escorpião, conta aí para a gente ou conhece alguém que já foi picado por escorpião. A gente quer saber aí como que está essa situação. Isso aqui em Três Lagoas, muitas pessoas já foram picadas ou não. Segundo o Centro de Controle de Zonose, somente no mês passado, 20 pessoas foram picadas por escorpião aqui em Três Lagoas. Se você já foi ou conhece alguém, manda seu recadinho aí para a gente. O nosso WhatsApp também é o 999-840-163. 999-840-163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode interagir com a gente também pelas nossas redes sociais. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. 7 horas e 21 minutos? 7 e 21? Gente, com tudo custando mais caro, é difícil não ter aquela sensação que o dinheiro não está rendendo como deveria o mês inteiro, né? E por conta disso, muitos Três Lagoenses estão tentando driblar aí os gastos economizando de várias formas. A repórter Tati Sima conheceu uma moradora aqui de Três Lagoas que decidiu colocar um fogão, a lenha na casa dela, justamente para gastar menos gás de cozinha. Vamos acompanhar a reportagem. Contudo, custando mais caro, não está fácil para o brasileiro. As constantes altas da inflação têm puxado a elevação do preço dos alimentos, do combustível e do gás de cozinha. Mas se tem uma coisa que brasileiro é expert em dar jeito para tudo. A moradora do bairro Santa Luzia em Três Lagoas, Gisela Marques, resolveu o orçamento da casa, substituindo o fogão a gás pelo fogão a lenha. Porque é por causa do valor do gás, né? Muito caro. O gás está ultimamente, ainda mais para mim, que sou autônoma, né? Então, daí eu decidi ir para o fogão a lenha devido ao valor do gás. O meu, ele é de metal, como vocês viram, né? Encerralheria. Você pode pedir encerralheria para fazer. Um botijão de gás aqui na sua casa durava em média de quanto tempo? Ai, durava um mês, um mês e meio, tudo bem que é só eu e minha filha, mas durava pouco, né? Por ser só eu e ela. Daí agora dura bem mais usando o fogão a lenha. Isso ocorreu quando as reservas financeiras da autônoma começaram a se esgotar. Ainda mais em plena pandemia, quando ela foi surpreendida com menos serviço e com isso teve a renda reduzida. Aí o jeito foi economizar. Além do fogão a lenha, se você tiver folhas de manga, galhos de manga, pode usar que é muito bom para começar, para dar uma partida ali no fogão, é muito bom, porque o fogão a lenha demora um pouquinho para esquentar, para pegar fogo. Daí eu também optei por comprar um fogão, um gás, aquele forno elétrico para fazer os bolos, porque gasta menos gás também, porque com o valor do gás a eletricidade também está cara, mas o valor do gás ainda supera. Quem precisa trocar o botijão de gás de 13 quilos, esse daqui, o mais tradicional e presente dentro dos lares, tem que se organizar para essa compra. Isso porque o produto está custando a um preço médio de R$ 114,00 aqui em Três Lagoas, de acordo com o levantamento da ANP. O valor custa mais que 10% do salário mínimo que um trabalhador recebe. E isso está complicando a vida de muitos Três Lagoenses. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do gás de cozinha em Três Lagoas custa R$ 114,29. O produto é encontrado pelo menor preço a R$ 110,00 e o mais caro é vendido a R$ 115,00. Com esse valor médio, o gás comercializado em Três Lagoas é o terceiro mais caro de todo o estado, perdendo apenas para Dourados e Corumbá. A esse preço, fica complicado. O jeito é driblar como dá e recorrer a alguns truques de economia doméstica. A Gisela, por exemplo, costuma deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Isso faz com que o grão cozinhe mais rápido e passe menos tempo no fogão. E cá entre nós, comidinha mais caseira é com fogão a lenha. Tem, sim. Tem aquele sabor de comida de vó que todo mundo já sabe aquele sabor de antigamente, sabor de comida de fazenda. Comida feita em casa. Ovo da galinha dela que ela colhe, então é comida totalmente de casa. Para economizar, a primeira orientação é sempre pesquisar pelo menor preço. A nossa reportagem apurou e constatou que o valor mais alto cobrado em Três Lagoas atualmente chega a R$ 130,00 contando com a taxa de entrega. Porque, afinal de contas, o revendedor também leva em consideração o gasto que tem com o combustível para a entrega do produto em alguns bairros da cidade. Pois é, gente. A situação não está fácil. A situação está difícil para muitos brasileiros. A gente já vai conversar ao vivo daqui a pouquinho com o professor Marçal, que é economista, professor da UFMS de Economia, e vai falar justamente sobre isso. Olha a situação das famílias brasileiras. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, inclusive, para sobreviver, para se alimentar. E já já o professor vai explicar o porquê desta situação. Porque agora nós vamos ao vivo aí com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana Cristina, só aproveitando o gancho de você estar falando da carestia das coisas, principalmente do botijão de gás, a única coisa que parece que não abaixa, parece estar numa promoção que foi uma ocorrência, que são três, quatro dias seguidos de apreensões de cocaína. Cocaína é essa que é uma droga cara, uma droga bastante comercializada por facções criminosas, quadrilhos e endinheirada, e três dias seguidos, a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo apreensões de 40, 30, até 50 quilos de cocaínas. Tivemos aí, na segunda e terça-feira, apreensões, tanto em Água Clara, quanto em Três Lagoas, e ontem, a PRF lançou a nota de mais uma apreensão. A primeira apreensão foi de 40, depois de 38, e agora, mais 38 quilos de cocaína foram apreendidos na BR-262. Dessa vez, ali em Água Clara, já na divisa com Três Lagoas, eles faziam uma fiscalização de rotina quando avistaram um veículo Peugeot 206 que vinha sentido Campo Grande e Três Lagoas. Eles deram ordem de parada para o carro, o motorista não obedeceu, tentou fugir, eles foram atrás desse carro, conseguiram abordar o veículo, o motorista disse que vinha de Corumbá, estava com a documentação atrasada e por isso teria corrido os policiais. É claro, eles se confiaram da conversa do homem e fizeram uma revista no veículo, onde foram encontrados 38 quilos e 700 gramas de cocaína, um prejuízo de 4 milhões e meio para os traficantes que esperavam essa droga em São Paulo, a capital do estado paulista. O rapaz disse que recebeu uma oferta de um desconhecido para vir até Campo Grande, pegar esse carro já preparado com a droga e levar para aquele estado, para a capital daquele estado e que por esse trabalho ele receberia 20 mil reais. Não recebeu 20 mil reais, ficou preso, vai responder por tráfico de drogas, um crime inafiançável e é claro que não dá direito a responder no processo em liberdade. Vai ficar preso até o julgamento no presídio de segurança média aqui em Translagos, para onde foi trazido ontem mesmo. O entorpecente após ser catalogado foi entregue na Polícia Federal aqui em Translagos que vai abrir um inquérito junto com a PRF para investigar de onde está saindo tanta cocaína de uma única vez assim. Se é uma carga grande que foi comprada e está sendo fracionada para ser entregue em diversos pontos. Se é um serviço de logística ali em Corumbá, naquela região a qual fez a venda e está distribuindo já para outros pontos, vai estar chamando a atenção esta ocorrência de três dias consecutivos entorpecentes, cocaínas aí com a mesma embalagem, a mesma procedência sendo apreendidos aqui em Translagos e Água Clara. E também em outros pontos porque essa droga está passando ali por inocência, silvilha, Lata Aguaçu está indo para os grandes polos. Estado de São Paulo, Minas, Paraná, também Rio de Janeiro. A Polícia Federal já está de olho no que está acontecendo. E Ana, a PRF não só pegou isso não. Ontem também aqui em Translagos, a PRF apreendeu 8.700 maços de cigarros que estava em uma Saveiro que vinha de Campo Grande para Três Lagoas. Eles avistaram a Saveiro, saíram da rodovia e tentaram acessar uma estrada vicinal ao perceber que havia uma barreira policial logo à frente. Os policiais perceberam esta movimentação estranha do condutor do veículo Saveiro, foram atrás e conseguiram abordá-lo. dentro do veículo, os policiais encontraram várias caixas de cigarro, entre elas, totalizando aí 8.700 maços de cigarro. O motorista disse que teria recebido a oferta para ir até Campo Grande, pegar o veículo e trazer a carga de cigarro até Três Lagoas. Só que ele não quis dizer quem seria o contratante desse frete. Caso foi entregado na Polícia Federal que também vai investigar esta ocorrência. E para finalizar, Ana, tivemos um acidente ontem na hora do almoço na Avenida Antônio Trajano, ali próximo ao cruzamento com a rua Bom Jesus da Lapa, onde uma ciclista, uma adolescente de 14 anos, acabou ferida após ser fechada por uma condutora de um carro que tentava estacionar no canteiro central em frente a um supermercado onde existe um canteiro, um estacionamento ali para veículos. A motorista não avistou o ciclista, acabou batendo nessa ciclista de 14 anos que acabou tendo algumas lesões, escoriações, foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Já no final da tarde, o SAMU foi chamado para comparecer na rua Angelina Tepte, ali no bairro Santa Luzia, onde uma condutora de uma moto acabou sendo fechada por um carro que atravessou a preferencial, bateu na motoneta dela e a jogou no chão. A polícia militar foi chamada junto com o SAMU, o condutor do carro ficou no local, ele que dirigiu o veículo Uno com uma carretinha, puxava uma carretinha, um rebote. Infelizmente, o carro dele estava com o documento atrasado, a carretinha não tinha documentação, não tinha placa e ambos os veículos. Tanto o veículo, o carro Uno que se envolveu no acidente com uma carretinha que era rebocada, acabaram sendo apreendidos e levados para o pátio do Detran e o caso foi registrado como lesão corporal praticado por veículo automotor. A moça de 36 anos foi levada pelo SAMU para a UPA, a unidade de contra-atendimento onde teve escoriações e uma suspeita de fratura ia passar por exames. O boletim de ocorrência vai ser investigado pela terceira DP. Essas foram as ocorrências, Ana, uma ótima manhã para você, para todos que nos acompanham, para o Beto e para todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Está certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 32 minutos agora, 7h32, agora em a pouco nós exibimos uma reportagem falando sobre a situação de uma família, as famílias estão cada dia mais endividadas, com dificuldades para se alimentar e dados alarmantes, gente, revelam que a vida financeira de milhões de brasileiros se encontra fora do equilíbrio. A inadimplência tornou-se realidade e as contas atrasadas fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. razões que levaram os brasileiros para este cenário. Quais são essas razões? É justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Marçal, que é um entusiasta da educação financeira e professor de economia da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, do Campo de Três Lagos. Professor Marçal Rogério Rizzo, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos aos ouvintes e é com grande satisfação que eu estou aqui para falar num tema tão importante para a sociedade, educação financeira. Pois é, professor, o porquê que o Brasil está nessa situação, porquê que os brasileiros estão cada dia mais endividados, com o nome negativado, com dificuldade, inclusive para se alimentar para o básico? Ana, é uma sucessão de fatores que levaram o brasileiro a chegar nesse ponto. É um ponto grave, a gente vê que tem hoje milhões de brasileiros que estão com o nome negativado, muitos ainda estão num cenário até de pura miséria, miserabilidade, mas são vários fatores, dentre eles a gente destaca é consequência da pandemia, um pouco foi a inflação que está aí rondando cada vez mais forte a economia brasileira, um outro detalhe grande que a gente tem que levar em consideração hoje é uma incerteza no mundo, principalmente em relação à guerra que está acontecendo nesse momento e a própria pandemia que já está acendendo uma luz vermelha na China. A China hoje está colocando o mundo ainda com enorme ponto de interrogação para onde que a gente vai caminhar. Então todos esses fatores levam à incerteza, leva ao não investimento, então a economia está trabalhando hoje de uma forma meio que em stand-by, ela está trabalhando de uma forma na incerteza, então na incerteza ela não anda na velocidade que ela deveria andar e nós temos também todo um marco histórico no Brasil, nós somos filhos de uma inflação muito elevada, da hiperinflação, então nós passamos a década de 70, a década de 80, uma parte, metade da década de 90 com uma inflação muito alta e isso não nos criou um hábito, um comportamento positivo com relação à educação financeira, o dinheiro era batata quente, então a gente tinha que gastar o dinheiro rápido, aí eu acostumo brincar que o marido recebia o salário, já ligava para a esposa, ia fazer compra na hora do almoço, aquela correria porque a inflação era muito alta, então tinha que gastar o dinheiro rápido. A gente já teve uma inflação maior do que a atual? Já, nós já tivemos, nós já chegamos a ponto de ter a inflação 80% ao mês, então nós tivemos um cenário de hiperinflação, agora nós retrocedemos aí nos índices de 95, 94, uma inflação está elevada para o momento, mas o mundo está sofrendo um pouco também com a inflação em razão principalmente do corte que nós tivemos, nós tivemos interrupção nas cadeias produtivas por causa da pandemia e também estamos tendo esse problema da guerra, que afeta alguns commodities que acabam sendo matéria-prima, por exemplo, o milho é matéria-prima para a carne, é matéria-prima para o leite, é matéria-prima para o ovo, de certa forma, o leite é matéria-prima para outros produtos, a carne é matéria-prima para outros produtos e o petróleo, o petróleo é matéria-prima para tudo, então cria-se uma inflação que a gente chama inflação de custo e um outro problema ainda que ajuda, tem mais dois problemas aliás, que ajudou a criar essa tempestade perfeita no Brasil, o dólar, nós tivemos um dólar muito elevado para o patamar da economia brasileira, o dólar estava em desequilíbrio, um dólar acima de cinco reais a economia brasileira não aguenta, ah, é bom para o exportador, tudo bem, é bom para o exportador, mas o exportador também compra insumo que é em dólar, compra defensivo, compra fertilizante, utiliza petróleo para acionar as máquinas na produção, então isso tudo acaba elevando o custo do produto e para finalizar nós tivemos problemas climáticos também, então são vários fatores que levaram a gente até esse ponto e sem dizer também, né, a parte política, o Brasil, ele vive um momento muito acirrado na política e isso, de certa forma, também afasta investimento estrangeiro no país, agora a gente ainda está tendo uma entrada muito forte de capital estrangeiro por causa da guerra da Rússia, né, o Brasil se tornou barato e barato em proporção aos demais países, né, a Bolsa se tornou barata e aí está entrando capital estrangeiro, mas o estrangeiro, ele não quer um país com incerteza política, com rompimento institucional, com ameaça de golpe, então o país, ele vive uma sucessão, o mundo hoje, vive uma sucessão de incertezas que traz esse cenário econômico aí caótico. É, o senhor colocou muito bem que são vários fatores, né, que a gente sabe que não é uma realidade só do Brasil, uma realidade do mundo e muitas pessoas, o professor tem colocado, né, acaba misturando a atual situação econômica do Brasil com a política, é claro que também ela está aliada conforme o senhor bem explicou, as pessoas colocam, ah, mas lá atrás, por exemplo, o alimento era mais barato, você ia no supermercado com 500 reais, você conseguia comprar várias coisas, hoje com 500 reais você não consegue trazer uma sacolinha, né, e acaba comparando o governo do atual presidente com outros governos. O senhor acha que o governo atual, ele conseguiria mudar alguma coisa em relação a alguns preços que a gente está vendo aí, por exemplo, a questão dos alimentos? Então, combustíveis? A gente tem que ver o que a equipe econômica está planejando para a economia, né? O que eles estão pensando para a economia? Qual que é a estratégia deles para a economia? Atuar em cima da taxa Selic, subindo juros para conter consumo? De certa forma, Ana, eu costumo explicar para os alunos que a macroeconomia é um organismo. E vamos imaginar que é um corpo tem vários órgãos nesse corpo. Esses órgãos, se um deles está doente, tem que dar remédio para esse órgão, né? A gente dá remédio para o coração, por exemplo. E, às vezes, aquele remédio para o coração pode afetar o rim, pode afetar o pulmão, pode mudar a pressão arterial. Então, a inflação, qual que é o problema da inflação? As medidas que têm que ser feitas para combater a inflação são medidas impopulares. Então, isso pode afetar a política. Nós temos que ver até que ponto e quanto que a equipe econômica está disposta e vai poder pagar o preço para fazer essas medidas impopulares. porque, normalmente, contém inflação, você contém também o nível de emprego, você contém a distribuição de renda, você contém o próprio crescimento econômico. Em macroeconomia, a gente tem quatro objetivos, um dos objetivos é contém a inflação, o outro objetivo é crescer, um país tem que crescer, a economia tem que crescer, o seu PIB tem que crescer. O outro objetivo é distribuir renda e, por fim, é gerar emprego. Um exemplo que eu trago foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele conteve a inflação, ele fez o plano real, um plano muito bem planejado para conter a inflação. Mas, ali, nós tivemos um desemprego elevado, nós tivemos um problema grave com concentração de renda, nós tivemos um problema grave até com o crescimento do PIB. Então, por um momento, o remédio será muito amargo se for realmente conter a inflação. Sim, até se eu fosse falar para vocês, fazer uma analogia até ruim, nesse corpo que a gente quer a economia, eu falaria para vocês que a inflação é um câncer. Você já viu algum paciente que faz tratamento de câncer não ter impacto ruim no corpo, cai o cabelo, muda o paladar, tem uma série de coisas que acontecem quando faz um tratamento de câncer mais apurado. Então, se eu fosse fazer um tratamento forte na economia, eu que digo Brasil, certamente terá impactos impopulares e amargos para a população brasileira. professora, a gente até viu inclusive na reportagem que a Tati preparou falando dessa senhora utilizando o fogão e a gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros. Talvez as pessoas não sintam tanto em Três Lagos até pela situação que a cidade tem se comparado a outros municípios, mas se a gente for andar na periferia a gente vê que tem muita gente passando dificuldade inclusive para se alimentar. Mas esse não é problema só da classe mais baixa. Essa inflação tem atingido todos os níveis. Todas as famílias hoje estão enfrentando dificuldades para sobreviver principalmente a classe média. Acho que foi uma das mais impactadas. Quem impacta de certa forma impacta todo mundo, mas quem sofre um impacto muito forte é o assalariado. Porque ainda quem consegue repassar a inflação para o preço do serviço, para o preço do produto, ele acaba usando ela ali como um para-choque, esse repasse para o preço. Agora, o assalariado não tem para onde correr. A inflação vem, o índice está ali, ele corrói o seu salário. Então, o exemplo que eu falei que tivemos períodos que a inflação foi 80% ao mês, mais de 2.500 ao ano, 2.500% ao ano. Você imagina no primeiro dia do mês o teu carrinho de compra compra R$ 1.000. Se você esperar até o final do mês, o teu carrinho de compra vai ter o poder, os teus R$ 1.000 de comprar R$ 200. 80% foi corroído. Então, prejudica todo mundo. A inflação, você vai fazer um investimento. Vamos pensar um empreendedor. Ele vai fazer um investimento. se ele tiver no momento de inflação, ele tem incerteza se ele vai vender aquele mesmo volume. Ele já tem no momento comum. Agora, imagina no momento com uma alta inflação. Ele tem incerteza no volume de venda, ele tem incerteza no preço, quanto vai custar o preço do produto dele daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, é uma série de fatores que prejudicam todo mundo. Não tem quem ganha com a inflação. Ah, o banco ganha, o credor ganha, quem perde o endividado. Não, a economia como um todo perde com a inflação. Por isso que eu fiz a analogia a ser um câncer nesse corpo chamado economia. Então, ela é ruim para todo mundo. Tem muita gente inadimplente, professor, no Brasil? Tem muita gente inadimplente no Brasil, sim. Os dados são alarmantes. A gente vê, em muitos momentos, a gente vê pesquisa feita, até por órgão sério, ele traz o endividado, mas tem a diferença do endividado para o inadimplente. Qual a diferença? O endividado é aquele que contraiu a dívida, mas ele, muitas vezes, ele tem, na maioria das vezes, ele tem condição de pagar aquela dívida. então, vamos lá, eu financei a minha casa, eu sou endividado, eu fiz uma dívida para adquirir a minha casa, então, eu tenho a dívida, minha dívida é calculada em cima do meu salário, em cima da minha capacidade de pagamento. então, a dívida nem sempre ela é ruim, a dívida ela ajuda a adquirir bens, a realizar sonhos, mas agora tem o endividado, endividado, aliás, desculpa, o inadimplente, que é aquele que adquiriu a dívida e não tem capacidade de pagar, ele já está devendo. Então, os dados são alarmantes, a gente vê várias fontes, dependendo do período, hoje passa de 60 milhões de brasileiros. E a gente vê muita gente usando o cartão de crédito, é o vilão, inclusive, para essa inadimplência? O cartão de crédito, agora, dado recente de fevereiro, a média do juro de cartão de crédito anual é 355%. Então, você está devendo no cartão, você paga o mínimo, você está sabendo que você vai ter um juro elevadíssimo. Eu penso que seja até o maior do globo terrestre, né? Esse 355% aí de juro, ninguém merece, né, Ana? Porque está endividado no cartão, se não pagar, vai virar uma bola de neve, essa bola de neve vai te levar para o buraco, porque para sair depois é difícil. E como não usar o cartão de crédito diante desse atual cenário que as pessoas estão sem dinheiro, como fazer para não usar? As pessoas também precisam ter um equilíbrio, saber como gastar, educação financeira é importante, qual que é a dica que o senhor dá, professor? A educação financeira ela é muito importante, Ana, e eu penso, né, a gente não é dono da verdade aqui, que você tem que equilibrar as suas contas aos seus gastos. Por mais doído que seja, você vai ter que sentar, olhar qual que é o teu calcanhar de Aquiles, qual que é o seu problema, né, onde você está errando, fazer um diagnóstico, a melhor coisa que tem, gente, é pegar um pedaço de papel, ou mesmo, hoje tem aplicativo no celular, quem gosta de planilha no computador, é independente do meio que você for utilizar, você tem que colocar no papel quanto você ganha, quanto você gasta e o que você deve. Dentro dessas contas aí, desses dados, você tem que criar uma rotina nova. Não adianta você ganhar mil e querer viver um padrão de vida de dois mil reais. Não tem almoço grátis em economia, alguém vai pagar a conta. então tem que adequar a sua renda, aliás, o seu padrão de vida à sua renda. Não tem como, não tem outro caminho, Ana. Dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, a gente tem que adequar. E para adequar, a educação financeira é muito importante. A gente não pode pensar que o cartão de crédito é uma extensão do salário. Ele não é uma extensão do salário, ele é um meio de pagamento, que se bem usado, ele é muito bom, mas o que acontece? As pessoas vão empurrando essa dívida e divide em 12 vezes, às vezes, essa divisão em 12 vezes, tem juro já embutido ali, às vezes não, tem juro embutido que se ela pagasse a vista, e isso aí vai virando uma bola de neve, porque não é uma parcela, é mais uma parcela, muitas vezes, na fatura do cartão. Isso aí vai acumulando, então você está fazendo uma dívida para os próximos 12 meses. Agora, se você não tiver capacidade de pagamento, você vai virar um endividado. Virou um endividado do cartão, você está sabendo que você vai pagar mais de 300% de juros ao ano. Isso aí é estrondoso, para uma economia, não tem quem aguenta isso aí. isso aí vai levar a pessoa para o buraco mesmo. Quando deve ser utilizado o cartão de crédito e qual é a melhor maneira para utilizar? O cartão de crédito pode ser utilizado para toda a compra que você for fazer, o que você não pode extrapolar o valor da sua capacidade de pagamento, Ana. Esse é o detalhe. Não tem uma mágica aí, uma regra, falar, não, eu vou usar dessa forma. Não, o cartão é muito bom, ele facilita, até a compra por internet, por exemplo, a compra online, ele facilita você parcelar o crediário, só que tem que ser dentro da sua capacidade de pagamento, não fuja da sua capacidade de pagamento. Se você sabe que você pode usar o seu cartão até 800 reais, chegou ali, você tem que frear e tem que lembrar das parcelas anteriores que você já tem, você tem que ir somando, colocando no papel para não perder isso de vista. Perdeu de vista, fugiu, eu não consigo pagar a fatura integral, vou ter que pagar somente o mínimo. Pagou o mínimo, você está pagando o juro, e um juro elevadíssimo, como eu acabei de falar. Pois é, professor, a gente sabe que o senhor dá aula aí na UFMS conhece de economia para vários cursos e tem até um projeto inclusive, para dar aula de economia, para explicar para as demais pessoas também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, professor. Então, Ana, vendo esses dados alarmantes, a gente está vendo que a população está endividada e o pior, está aí inadimplente, a gente criou um projeto que se chama Educação Financeira ao Câncer de Todos, é um projeto de extensão e esse projeto vai para a rua. A gente agora está acabando de formar equipe porque o projeto de extensão é feito por aluno. Tem professores que vão coordenar o projeto e os alunos vão aplicar isso nas empresas, nas escolas. Então, a gente vai passar informações básicas de Educação Financeira. Porque, por incrível que pareça, Ana, tem coisa que parece que é tão comum, mas as pessoas não sabem, as pessoas muitas vezes não entendem. O Brasil, ele carece de uma educação financeira. Se a gente for pegar o ranking mundial de educação financeira, nós estamos na 74, a nossa classificação. Então, de 144 países, nós estamos em 74. aí você pega Dinamarca, Suíça, Suécia, eles estão lá sempre na frente, porque o nível de educação deles é bem elevado. E a população deles não sofre como a nossa sofre, tanto do endividamento e depois, claro, da inadimplência. então tem que pensar melhor um pouquinho aí para comprar, tem que não comprar por impulso, perguntar se realmente eu preciso. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai aplicar conhecimentos básicos de educação financeira para a população que nunca teve. Isso é muito bom, né? Tem previsão para quando começa, professor? A gente quer começar o mais rápido possível, estamos formando equipe agora, já tem muito aluno interessado, eles vão passar por um treinamento rápido, né? E depois a gente já vai entrar em contato com a empresa, as empresas estão entrando em contato com a gente, a gente já vai aplicar isso aí, escolas também já estão entrando em contato com a gente, a gente já vai para a rua, o mais rápido possível. Que maravilha! Professor Marçal, a gente quer agradecer pela tua presença, sempre muito bom falar com o senhor, uma pessoa que tem um conhecimento muito bom de economia, e isso tudo contribui, né? Para a formação das pessoas, ajuda de alguma maneira as pessoas entenderem um pouquinho melhor, num linguajar mais simples, né? O atual cenário econômico que o Brasil vive, e também dicas importantes para as pessoas ajudarem as pessoas a enfrentar esse momento aí tão difícil que não está fácil não. Então a gente agradece pela tua presença, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? A gente está falando de um assunto tão importante, é uma área que eu gosto muito, né? De falar, educação financeira, e ajuda, né? Mexe diretamente com a vida das pessoas. Eu acho que o nosso papel enquanto professor é esse, né? Ensinar principalmente o que mexe diretamente com a vida das pessoas. E a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então nós temos aí que colocar a educação financeira na rua mesmo, tá bom? Com certeza. Obrigado. Nós que agradecemos ao professor Marçal, sempre muito solisto, né? Está sempre colaborando com os veículos de comunicação do Grupo RCN, com informações importantes aí de economia. 7h55, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias 7h57 agora, 7h57min. A gente recebeu uma reclamação agora em pouco, a respeito de mato ali na região paralelo à Avenida Rosário Congro. Rodrigo Lucas está por lá. Rodrigo, como que está a situação por aí? Tem muito mato mesmo? Bom dia para você. Ana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a situação aqui é complicada e delicada. A gente fala sobre os bairros da cidade, em vários bairros da cidade acontece a mesma situação, o Mato Alto. E aqui nesse campo, vou pedir para que o Edis me acompanhe aqui, olha só, além do Mato Alto, nós temos também lixo, o que é propício para acumular água parada, o que é propício para o acúmulo do mosquito da dengue e também para a proliferação dos escorpiões. Apesar de que a prefeitura vem fiscalizando, os munícipes ainda não estão aderindo a isso. A multa, ela é pesada. Também aqui, nós estamos aqui na linha do trem, na linha ferro, antiga linha do trem, pedir para que o Edis mostre aí, olha só o tamanho desse problemão aqui. A Vera Lúcia mandou mensagem para a gente no Face e nós, claro, viemos aqui acompanhar, inclusive se a Vera Lúcia estiver acompanhando a gente também, pedir para que ela venha até a nossa equipe, porque nós não conseguimos encontrar ela, mas que ela venha à nossa equipe para que nós possamos bater um papo, para que nós possamos tentar resolver essa situação complicada e delicada aqui nesse trecho. É como você falou, a Rosário Congo está para ali, nós estamos um pouquinho para cada Rosário, próximo aqui à linha férrea, onde é a antiga linha férrea aqui de Três Lagoas, e a situação como em outros bairros que a gente já passou, Ana, delicadíssima, volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, amanhã a gente vai continuar falando sobre esses problemas aí de sujeira, mata, escorpião, a gente recebeu aqui bastante recadinhos, só que já não dá tempo da gente ler todos os recadinhos, porque agora a gente vai falando aí, Fernando Moraes, porque amanhã é o grande dia, Fernando, da gente saber quem será o ganhador ou a ganhadora de um carro zero quilômetro. Bom dia para você, Ana Cristina, Ana, a gente fica meses assim falando de uma campanha e quando chega na reta final a gente fica assim realmente muito ansioso para entregar esse presente, né? Porque, Ana, a gente está falando de um bem que vai mudar a vida de uma família, né? Com certeza. a gente sabe que um carro ele não é apenas um bem, com o carro você vai, você vai entrar nesse carro aí, você vai, por exemplo, você pode viajar, você pode, de repente, escrever uma história junto com a sua família dentro desse carro, de repente, pode ser que a gente sorteie para uma família que nem carro tem, pode ser que a gente sorteie para uma pessoa que já tem carro, de repente, tem uma empresa aí, pode ser o carro que vai fazer a diferença na frota da sua empresa, de repente, você precisou fazer muitos exercícios aí durante a pandemia, né, Ana? É tanta gente que precisou reinventar o seu negócio, precisou desfazer, de repente, de um bem, desfazer de um dos carros da empresa, precisou, enfim, rebolar durante a pandemia e agora, de repente, esse carro pode fazer a diferença, de repente, você tem apenas uma moto e está friozinho, né? Está friozinho. E o carro ajuda, hein? O carro ajuda, não chove e a gente está falando de um Renault, Cui de zero quilômetro, um carro de aproximadamente 60 mil reais. Então, Ana, amanhã, a partir das 11 da manhã, a gente vai passar por todas as principais avenidas aqui da cidade, com o trio elétrico, convidando as pessoas para se deslocarem até a Praça Ramestébet, porque, meio dia em ponto, a gente entra ao vivo na TVCHD Canal 13.1, a gente entra ao vivo aqui na Rádio Cultura, a gente entra ao vivo nas redes sociais aqui do Grupo RCN para falar o seu nome. E aí, a gente vai entregar esse carro para você e esse carro vai fazer a diferença na sua vida. Então, a gente, Ana, hoje, quer fazer um apelo final. Você que ainda não comprou nas empresas participantes, hoje é a data final, porque amanhã, no começo da manhã, a gente já passa recolhendo as urnas em todas as empresas que apoiaram a nossa campanha, acreditaram na nossa campanha, estão dando um presente para você que acredita no comércio de Três Lagos, que compra aqui nas empresas de Três Lagos, faz a roda da economia girar. A gente estava ouvindo o professor Marcel falando sobre a economia, a gente bate muito sobre isso, compra em Três Lagos, acredite em Três Lagos, porque o dinheiro que você recebe daqui, ele continua girando aqui na nossa cidade, não vai para outros estados ou de repente até para o outro lado do planeta através do e-commerce. Então, você tem hoje ainda para comprar nas empresas participantes, porque amanhã cedo a gente já começa retirando as urnas, juntando todos esses cupons, inclusive aquele cupom que você comprou lá no comecinho, de repente você foi lá, fez uma comprinha lá no ano passado, lá no final do ano, então todos os cupons serão reunidos juntos para amanhã, na Praça Ramstebet, a gente vai colocar a mão na nossa grande urna e vamos tirar o seu nome. A gente está torcendo muito para que esse carro chegue para uma família que realmente precise e que vá fazer a diferença na sua vida. Então, compra nas empresas participantes, reta final, é agora ou nunca, depois não vai falar que a gente não avisou, né Ana? Exatamente, dá tempo ainda, gente, hoje, então aproveita, quem sabe amanhã você poderá ser o sortudo ou a sortuda, né, desse carro zero quilômetro, que maravilha, é a promoção, explosão de prêmios do Grupo RCN de Comunicação em parceria, né, com algumas lojas, estabelecimentos comerciais aqui de Três Lagos e amanhã chega na reta final, sucesso total essa promoção. E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia, a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você e até lá. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Tânia